e aí apareceu 110 metros rapaz olha a poeira comendo aqui ó e você não quer dar mais que esperança água vou dizer uma coisa é só frente é só frente bom dia galera meu povo que acompanha o trabalho aí de gesso é leite poços artesianos viola e fogão muitos poços aí ó a gente hoje tá aqui na na cidade de águas belas interior aqui na cidade de águas belas no interior beleza a gente tá aí ó com há muitos poços hoje perfuração do poço artesiano a gente veio foi chamada as pressas correndo as pressas o que aconteceu vou relatar uma falha minha aí de quase uns dois anos aí quase que os marcadores aí geralmente tem que observar e eu cometi esse erro de não ter observado isso o que aconteceu vou até mostrar aqui para você o que eu não observei aqui ó acompanha aí um pouco da marcação aí ó é o que eu não observei é marquinha o poço aqui ó e não observei que tinha uma rede elétrica aqui mesmo no local que ia ser curado o poço aí ó só olhando para baixo aqui cometi um erro aqui ó mas tentei consertar esse erro aí o dono disse não a gente rebaixa passa a máquina aqui no terreno mas a gente faz esse poço mas só que o o o o é a marca na realidade a torre dela é muito alta lá lá em cima do pé do dos pau lá ó não tem como aqui o fio é mais baixo então foi que a gente fez foi chamada correndo aqui pra pra vir tirar esse posto de local aí ó e a gente veio nessa 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 carreira aí fazer isso e teve que trocar de local aqui e acompanhar a máquina furando ali 110 metros na poeira sem dar água então o o a sofrência a sofrência do marcador mas a gente tá aqui ó muito forte tá aqui sempre chama a gente pra dar uma uma conferida marcar aí ó tá o a coisa em dia aí marcar o posto no lugar certo tirar de local se for o necessário ó aí eu vou continuar mostrando pra você aqui ó aqui tem hora de lazer da casa e vou mostrar pra você um poço aqui de 4 mil litros aqui ó de 175 metros aqui ó esse poço deus para poder dar água aqui ó aí a gente é chamado para fazer um trabalho de perfuração aí chega no canto tem um poço que dá 170 metros e aí é que é é a geologia totalmente diferente de 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 10 metros a 10 metros dependendo da do local dependendo do é da região muda-se muda-se 5 metros aí você tem água com com 30 metros de um poço de 170 metros vou dar uma encostada aqui vou dar uma filmada aí onde a gente já conseguiu pegar água com 110 metros aqui vou dar uma a agulha aí ó e aí E aí Ah, dá uma enfada no posto aí, olha lá Tô de bola Tá uma filmada de pertinho aqui pra vocês aí, ó 120 metros aí já Olha aí, ó Alguém está descendo aí Alguém está descendo por aqui Graças a Deus Graças a Deus Meu agreste é tão bonito Quando a chuva cai no chão O barulho da cascada Ecoa lá no brudão Os campos ficam floridos Jogo a semente no chão Vou esperar a colheita Do milho e do feijão Mas quando amanhece o dia Aqui no meu pé de serra Canto galo no buleiro Lá no campo Cadubé Aqui eu vivo feliz Morando no meu nordeste Sou o rei da natureza Sou o matuto do agreste Por Deus sou abençoado Minha família é unida Tenho a bela companhia Da minha esposa querida Tenho meu filho caçula Que é meu braço direito Me ajuda no que eu preciso Minha vida é desse jeito E quando amanhece o dia Aqui no meu pé de serra Canto galo no buleiro Lá no campo Cadubé Aqui eu vivo feliz Morando no meu nordeste Sou o rei da natureza Sou o matuto do agreste No almoço de domingo Tem o melhor no fogão Tem galinha caipira Acompanhada com pirão Uma rede na varanda Pra quem quiser se deitar Moda boa de viola Pra quem quiser se deitar Mas quando amanhece o dia Aqui no meu pé de serra Canto galo no buleiro Lá no campo Cadubé Aqui no meu pé de serra Aqui eu vivo feliz Morando no meu nordeste Sou o rei da natureza Sou o matuto do agreste Sou o rei da natureza Sou o matuto do agreste Con紹 acquire Lebo Per tops No Lo Roar estimar Lo Seja Y Logo Legenda por Sônia Ruberti